Boa noite, amigos aí Olha, galera, hoje chegou Tô meio sumido aí, né? Ficam mais postei vídeo Mas é assim mesmo, né? Trabalhando, correria, né? Mas eu não parei nenhum com o Rob não, galera Sempre eu tô Montando aqui os carrinhos Olha aí, coisinha linda aí Carrinho aí, com bonequinho Aí hoje chegou A eletrônica dele, né? Que eu não tinha feito nenhum vídeo Também porque Tava sem eletrônica Aí comprei a eletrônica dele Chegou Aqui, ó O motor aqui de Mil e Mil 250 KV É o A 2217 A 2217 Isso aqui vai dar certinho Vai dar bom pra ele Ele é Ele é o substituto do 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 D É 26 26 Se eu não me engano D 2836 É 2836 Ele é o mesmo tamanho Mesmo tamanho Mesma coisa Só muda os KV Aí vai dar certinho aqui Comprei também mais duas L's 9 e 6 Né E tá aí Tá linkado Aí O trackzinho aí No CG certo Né Vou pegar aqui Pra vocês verem aqui Ó CG certinho aí E Tudo no seu Divido cantinho Agora aqui Ficou meio curto O fio do S Que aí eu fiz Uma extensão aqui Não conectou aqui Né Tá aí Bonequinho aí Ó Tá vendo aí Já linkado Zinho Pronto pra voo Né Ó O cara Motor novo Faz nem barulho Motor novo Chega silencioso Tá passando aqui Aquele Danado ali Começou a ligar Agora Não dá nem pra escutar Mas ó Tá vendo Motorzinho aí Novo Tem um S De 40 Tem um S De 40 Aqui 40 amperes Né Recomendado Por esse motor Tá aí O selinho Da garantia E tudo Né Isso aí Tô aqui projetando Aqui essa ideia Também Esse Tem esse aqui Esse modelo Aqui né Que é aquele meu Lá com Com LED Né E acento pelo controle Ó Eu tirei a eletrônica Dele Que eu tô fazendo Esses experimentos Aqui Fazendo essa ideia Aqui ó Essa ideia Aqui Essa eletrônica É daquele ali Essa ideia Aqui é pra usar Só O bonequinho Entendeu Falta fazer A lincaja Aqui Ó Eu vou usar Outro bonequinho Aqui Né E eu então Vou colocar O meu kit De FPV Minha camerazinha Aqui de FPV Porque como ele é Mais leve né Tem menos acessório Menos Menos coisa Aí vai Ficar bacana Tá aí É o cantinho Da bateria Tudo certinho Também Só não fiz A barra de comando De 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 PVC Porque acabou Esse material grosso Tá aí Acho que vai voar Bacana também Bacana aí Também Isso aí galera Só pra mostrar aqui E dizer a vocês Que eu não tô Afastado do hobby Não Logo logo Eu vou botar Os bichinhos Pra voar Se Deus quiser Já tem aí Asinha Zag também Sempre tô voando Com ela Tô querendo montar Um planador Aí o bonequinho Show de bola E aqui galera O bonequinho aqui Ele tem Aqui na cadeirinha Aqui ó No cantinho dele aqui Onde eu coloco os pés Ele é tudo encaixado Ó Tá vendo Aqui ele tem Esse encaixe ali Tudo bem Bem elaborado né Bem calculado Tudo bem bacana E aqui depois Depois você coloca aqui Encaixa ele aqui Já era Aqui não sai Não Tô puxando aqui Não sai Isso aí Esse é o Cara que joga o chapéu Do Lá Do Mortal Kombat Todinho Que resenha Isso aí galera Ó Esse rádio meu aqui É o Ele pega FPV Já nele mesmo Tenho todo o sistema dele É um bom rádio Bacana mesmo É o Devo F7 Isso aí Logo logo Vou estar postando O vídeo do voo dele Valeu Tchau 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 Tchau